o que me preocupa aqui, aqui na minha cidade, Puxaeta Pimeneira e Espírito Santo, é um bichinho desse tá aí, né? Olha lá, tá vendo que ele tá, ó, acho que ele vai mexer no lixo lá, daí tá procurando o dono dele, e vem algum demônio, né, demônio mesmo, a palavra certa, que um morador de cachoeira ligar pro CCZ pra pegar o poitado animal, então, todas as vezes que eu vejo isso daí, me dói meu coração, me atrapeta no coração, meu Deus do céu, meu Deus, protege esse bichinho, que é o que eu posso fazer. Obrigado.